Fala, meus queridos! Isso é, sim, uma bomba. Quer dizer, o Maduro dizendo que o Lula é um agente da CIA. Pessoal, vamos entender que lá atrás nós vimos diversas matérias dizendo que os Estados Unidos botou a mãozinha ali nas eleições. Você lembra que várias matérias falaram sobre isso? Que o governo Biden estava juntinho com o Lula? Exatamente, nós vimos o Lula saindo da cadeia, nós vimos várias coisas acontecendo para que o Bolsonaro não ganhasse as eleições. E agora você vê o amigo do Lula, aquele cara que está junto com ele lá no Foro de São Paulo, o comunista Raiz, dizendo que Lula é um agente da CIA. Quem é que está aqui? E você fala, Fábio, olha, eu acho que está mais do que provado que o Lula é, sim, um agente da CIA. Vamos fazer um joguinho. Você que acredita que o Lula é um agente da CIA, coloca um. Você que acredita que o Lula não é agente da CIA, porque ele é um comunista, coloca dois. Você que fala, Fábio, o Lula é o seguinte, ele está com um pé na CIA, no globalismo, e outro pé no comunismo, coloca três. E a gente vai tentar explicar para você que papo é essa, que conversa é essa do Lula ser um agente da CIA. Galera, meu nome é Fábio, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Me desculpa aí para a imagem, não estou ainda em casa, estou ainda viajando, retornando para casa hoje. Daqui a pouquinho a gente chega em casa, e aí a gente volta para o nosso estúdio, com a imagem melhor, com o som melhor. Então, desculpa aí, porque a gente está fazendo aqui na correria, em lugares que não tem ainda uma internet muito boa, não tem luz muito boa, mas a gente não pode parar de fazer vídeo para vocês. Então, vamos lá, vamos lá. A matéria está aqui. O procurador-geral da Venezuela acusa Lula de ser agente da CIA. Não é o mesmo que saiu da prisão? Cara, ele jogou mesmo no ventilador, né? Por quê? Porque o que ele está sugerindo aqui é o seguinte, que quem tirou Lula da prisão foram os globalistas. Vamos entender a vocês. Pessoal, nós temos os globalistas, quem são os globalistas? Biden é um globalista, Macron é um globalista, a Ucrânia está sendo apoiada pelos globalistas. Quem são os comunistas? Você tem o Putin, você tem o Maduro, você tem o Lula, que é considerado como comunista, e eu e vocês, a maioria aqui, somos o quê? Conservadores, nós somos liberais, clássicos, somos libertários, nós somos a galera da direita, né? Então, o que acontece? O globalismo, ele quer dominar o mundo da forma dele, ser um governo ditatorial globalista. O comunismo quer dominar o mundo da forma dele, ser um governo totalitário, é comunista. E você também tem os muçulmanos, que querem dominar o mundo e ser um governo autoritário. Eu e você, conservadores, liberais, libertários, cara, a gente não quer dominar nada, a gente quer simplesmente que as pessoas sejam respeitadas, que os direitos de cada pessoa sejam respeitados, é isso que a gente quer. Então, esse é o cenário atual. Então, quando eles dizem que não é o mesmo que são a prisão, eles estão dizendo que o globalismo tirou o Lula da prisão. O que é o globalismo? O sistema. O sistema tirou o Lula da prisão. E qual o intuito? Para ganhar a eleição. Porque eles acreditavam, e aí a gente pode debater aqui, o seguinte, que depois dessa ajuda do sistema para tirar o Lula da cadeia, o Lula seria um fiel globalista. Ou seja, ele estaria junto com o Biden contra a Rússia, ele estaria junto com o Biden a favor de Israel, contra o Hamas, contra o Irã. e não é isso que a gente está vendo. O que aconteceu? Eu li uma matéria, eu acho que foi mais ou menos logo depois, um pouquinho de tempo depois que o Lula ganhou as eleições, que a matéria mostrava que o pessoal na Europa estava arrependido, porque o Lula deu as costas para os globalistas. Então, na minha opinião, o que está acontecendo é o seguinte, é o Maduro mostrando de fato que Lula, ele fica com o pé no comunismo e o pé no globalismo. Se o Lula solta o globalismo, o Lula pode cair. Se o Lula solta o comunismo, o Lula também pode entrar em problema. Então, o Lula está naquela situação difícil, porque ele é um comunista, mas o poder dele hoje no Brasil está com os globalistas. Ele não tem poder comunista no Brasil. Tanto é que se o Lula der a louca e querer chutar o balde e ir com tudo para o comunismo, provavelmente ele vai cair desse cavalo e vai se arrebentar todo. Então, o que nós estamos vendo nesse cenário aqui é um Lula que foi ajudado pelos globalistas, que tiraram ele da cadeia, que fizeram tudo para ele estar onde está, para que o Lula seguisse a agenda globalista. E aí, o que acontece? O Lula não tem seguido essa agenda. Então, o Maduro olha e fala assim, ô Lula, deixa de ser babaca, todo mundo sabe que você é o comunistizinha de merda, você é o pinguso comunista brasileiro. para com essa palhaçada de você ficar abraçando com o globalismo. O globalismo já te ajudou, a CIA já te ajudou, já tiraram você da cadeia, colocaram onde você está. Agora, meu filho, pode vir aqui abraçar a gente aqui porque você é comunista, você é um dos nossos. Então, venha logo abraçar para que você é uma baquice, eu conheço você do Foro de São Paulo. Então, é mais ou menos o que está acontecendo agora. Mas isso aqui, é que eu, provavelmente, vocês aqui já sabíamos disso, a gente já bateu papo várias vezes sobre isso, mas agora o mundo começa a ver, né? O próprio povo brasileiro começa a observar isso aí. Isso aqui é matéria do G1. Quer dizer, matéria do G1, o Maduro dizendo que não é o mesmo ele que saiu da prisão? Quer dizer, não é mesmo que os globalistas tiraram você da cadeia? Não é isso mesmo? Os globalistas tiraram você da cadeia e colocaram você na cadeira de presidente? Não é isso que aconteceu? Não é isso que está acontecendo? Então, cara, eu tenho certeza que o Maduro basicamente está dizendo, deixa de ser babaca, a gente sabe que você é comunista, não dá para você esconder da gente, vamos pular de cabeça no comunismo, você está contra a Rússia, você está contra Israel, você está do nosso lado, mas você não quer demonstrar para todo mundo que você já chutou o balde dos globalistas e pediu, obrigado, globalista, vocês fizeram tudo por mim, me ajudaram pra caramba, mas na verdade eu sou comunista, então vai para todo mundo para aquele lugar e eu vou continuar no comunismo. é mais ou menos isso que está acontecendo, pessoal, é isso. E fica revelado, claramente para todo mundo ver, que houve uma influência da CIA, houve influência. Agora, quando o presidente não te ouve ganhar essas eleições, eu estou torcendo para ele ganhar e agora faltam 21 dias, 20 dias agora faltam para que a eleição seja aqui nos Estados Unidos, eu vou fazer vídeo todos os dias para você e no dia da eleição, cara, você vai ficar por dentro de tudo, você vai entender a política americana. Pessoal, a política americana está pau a pau, não é, Trump não ganhou ainda não, está pau a pau, eu acredito que o Trump vai ganhar, mas vai ser apertado, vai ser uma eleição muito apertada mesmo, porque a rejeição do Trump é grande e eles estão tentando jogar nessa rejeição, mas o presidente Donald Trump, ele falou, se ele for eleito, vai revelar esses documentos, vai mostrar para todo mundo a sacanagem que foi feita no Facebook, a sacanagem que foi feita no Twitter, a sacanagem que foi feita no Brasil, com a CIA influenciando, cara, tudo isso pode ser revelado, lembrando que nós temos pedidos de sanções contra algumas autoridades brasileiras, pedidos para que o passaporte do Alexandre de Moraes seja bloqueado, ou seja, várias coisas acontecendo nesse nosso mundo, os Estados Unidos e Brasil, tanto é, cara, que aqui nos Estados Unidos está acontecendo mais coisas contra o Alexandre de Moraes do que o próprio Brasil, as coisas aqui nos Estados Unidos estão avançando cada vez mais e no Brasil a gente vê o negócio meio parado, a gente vê parado, o negócio, fez até um vídeo ontem, não sei se vocês assistiram, sobre essa visão do Tic Tac e a visão do 2026, eu acho que vai ser interessante para que a gente foque, tá bom? Então é isso aí, pessoal, o agente da CIA, o Lula é um dobro agente, ele está trabalhando para o comunismo e também para o globalismo, e claro, com um intuito, um mal, do nosso Brasil. Deus abençoe a todos vocês, tem um dia maravilhoso, vejo vocês no próximo vídeo, aí já estaria em casa e nós teremos uma qualidade melhor, podemos fazer mais vídeos com vocês, tá? Tchau, tchau, um abração. E também obrigado, pessoal, de mais de 2 mil inscritos, mais de 2 mil novos inscritos do canal, o canal está bombando, muito obrigado a todos os novos inscritos aí que confia no nosso trabalho. Um abraço. Te vejo.